Galera, que lugar é esse, mano? Tem uma cidade embaixo da minha base Começou a explodir zumbi lá em cima Eu vim investigar Os caras cavaram tudo, velho Tem vários caminhos lá pra baixo E vocês lembram o que tem na parte subterrânea, não lembram? Há uns episódios atrás Mano, a gente foi arrebentado por um bicho Que eu não consegui lutar contra ele Ele é mais forte que aquele vermelho do último vídeo Ô, meu Deus, os caras cavaram demais Tô com medo de descer, hein? Mano, sério, eles cavaram demais Muito mais do que eu esperava Olha isso aqui Os caras fizeram os túneis muito perfeitos, cara Nossa, olha a câmera que eles cavaram aqui Não acaba, mano Caraca, o teneiro faz isso aqui, hein? Eu tô nas cavernas naturais, galera Eu tô muito na parte de baixo Eles cavaram demais Eles vieram muito lá do fundo Você tá doido, cara? Bom, nesse caso, tudo bem, né? Porque, literalmente, é uma mina, né? Que eles que abriram, não tem culpa, não Vou pegar uns ferrinhos aqui Não é que eu tenho a pistão de muito ferro, mas... Cara, medo de tá por aqui, hein? Morri, morri, morri Por que eu desci aqui, caramba? Ah, eu não tenho bloco Eu quero sair daqui Eu tenho que ir pra lá Droga Não, eu tô com o braço estourado Pera, 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 pera Eu tenho curativo, eu tenho curativo Cura, 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 cura Cura, cura, cura Ele tá ali, cara Ele tá ali Eu não sei se ele vai quebrar as paradas Ou ele vai passar Ai Tá, eu acho que ele não me viu Desistiu, desistiu Cara Bicho miserável, velho Mano, é gigantesco aqui Eu não tenho como ir mais pra fundo, não Eu vou vazar daqui Eu vou vazar Nunca minere, galera Nunca minere Essa é a regra Cara, é infinito Os caminhos que eles fizeram, cara Não é possível, mano Eu não tenho mais lanterna pra iluminar Eu já tô perto da superfície já E não consegui iluminar tudo Galera, eu tenho trabalhado bastante aqui, ó Na fábrica Deixando ela cada vez um pouquinho mais decorada, vai Ergamos um pouquinho as paredes ali Principalmente Pra ter uma base de onde pode ter janela Onde pode ter porta E tal E, ah, antes que eu me esqueça E aí, cruzada Sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse Eu dei uma tampada lá na parte de baixo Nos dinhos que tem aqui no subsolo da cidade Mas eu ainda preciso fazer um trabalho extenso lá Eu só tô me recuperando emocionalmente daquele ataque que eu tive Tá? É Ó como é que tá ficando aqui dentro Bonito, né? Bem melhor, cara Tu olha uma paredezinha no fundo, assim Fica bem mais bonito Vocês não acham que já fica com um cenário muito mais legal com essas paredezinhas? Imagina com o teto feito ali em cima Paredezinha até lá em cima Com umas decoraçõezinhas Com uns catwalk Você sabe que é um catwalk, cara? Não é andar que nem gato, não É tipo umas passarelinhas que o cara pode andar assim Bonitinho e tal Nas paredes suspensas Vai ficar bem legal, cara Vai ficar bem maneiro Só que é muito trabalho, né? Então tem que fazer ele aos pouquinhos Bom, aqui eu acabei trocando por cobre Sim, está faltando cobre pra gente, cara É, rapaziada Eu queria fazer mais um set de máquinas dessa aqui Mas eu não tenho cobre, mano Eu tô gastando em munição Eu tô gastando em tudo Eu tô precisando urgentemente de cobre Então eu deixei a máquina aqui farmando cobre A gente já tem bastante níquel E bastante tin Pelo menos pra fazer um ou dois grupos de máquina dessa aqui E os upgrades Então tá ótimo O cobre é o que tá faltando Então é o que tá farmando aí O ruim é que como eu só tinha um bloco de cobre Ele faz primeiro aqui Depois aqui Depois aqui Aí vai indo, né? Aí ele dá uma multiplicada Beleza Só que é uma máquina trabalhando por vez E isso é bem lento Quando eu tiver um bloco de cobre em cada máquina, por exemplo Aí todas as máquinas estão trabalhando ao mesmo tempo Cara, a produção fica muito rápida Muito boa Até lá vai demorar um pouco E se eu pegar mais cobre Eu já taco aqui também Pra já dar uma melhorada aí na velocidade Beleza Vamos lá O que eu tenho que fazer hoje? Galera A gente tem que fazer as armaduras dos nossos sobreviventes Afinal, eu preciso de gente pra me ajudar A derrotar aquele monstro Se ele invadir a base Eu preciso de mais torres também Torres a gente vai fazer pra caramba hoje Vamos dar uma fortificada em tudo Toda a base aqui vai receber um reforço Reforcinho É, vai receber Isso que eu vou mostrar pra vocês agora Vai estar explicado nas questzinhas Então vocês não tem que adivinhar Nem memorizar nada Agora qual armadura que dá pra fazer Pro NPC usar Tá? Mas calma aí Por que tem que ser só o NPC que vai usar? Eu não posso fazer a armadura e o player usar? Ah, teoricamente Você pode colocar armadura sim Só que você vai ficar com muito peso Isso vai fazer com que você não consiga atacar Nem correr Nem pular Então não é muito bom Entendeu? E elas foram feitas para os NPCs Afinal, elas são super baratas de fazer E fáceis de fazer Né? As do player são mais difíceis Porque, claro É a evolução do player, né cara? Tem que ser um pouquinho mais complicado Então vamos lá A primeira armadura que a gente vai fazer aqui Que é para NPC O tier 1 São 3 tiers As armaduras de Compressed Compressed Já basicona Do Pneumatic Tá? Elas são legais, cara Ó Elas tem 13 de defesa ali no capacete E 4 de Armor Toughness Já é uma armadura legal É superior ao de ferro E eu acho que é abaixo da de diamante Se a gente for comparar Deixa eu ver aqui Eu peguei o peitoral Ó 15 e 3 E o peitoral de diamante É 20 e 6 Só que Tem Uma Diferença, né? O craft é feito assim, ó Tu pega uma coisinha de couro Normal Qualquer uma dessas Que você acha pelo mapa mesmo Por isso que eu falei no episódio passado Que a gente ia usar isso aí Ia ser útil, tá? Põe ali Por um deployer Um Compressed Iron Ingot E aí você vai ter Um capacete Modificado Modificado como? A defesa é a mesmo Só que Ele tem Inquebrável Ou seja Ele não se destrói nunca Ele é infinito Como se tivesse uma Eternal Stellar nele Tá? E tem já escrito ali Na lore dele Usável Apenas pelos NPCs Tá? Não é para o player usar Então tem um aviso ali, né galera? Então Tem Esse aqui é o primeiro set, tá? Que você pode fazer Aí depois você vai pegar isso aqui E você vai poder jogar de novo Num outro deployer Dessa vez com um diamante E você vai fazer o upgrade Desse capacete aqui Para um capacete de Netherite Só que é um capacete de Netherite Um pouquinho modificado Ele é um pouco mais escuro e tal E ele é do Salva de Furnaces Que a gente não está usando Esses sets encantados aí Do Salva de Furnaces Porque é uma parada Que não tem nada a ver com o Modpack Então eu reaproveitei Esse set de Netherite Para ser um set para o NPC Aí olha só 19 de armadura E 12 de armadura Toughness É a armadura de Netherite Padrão do Vanilla Tá? Entretanto Vanilla ainda é fraco Tá? Perto dos mops que estão tendo aí Então eu quis fazer um Tier 3 No caso aqui Do capacete Você consegue fazer Um capacete de Bostrox Que tem 61 de armadura local E 4 de Armor Toughness Mas calma lá É só o capacete que é de Bostrox A armadura de Bostrox Ela é muito forte Para liberar sim Só o capacete é de Bostrox A gente tem uma outra armadura Que é a armadura do peitoral Calça e bota Para o NPC Que são as de Dark Metal Que são do Born in Chaos Tá? Por exemplo O peitoral Ele te dá 25 de armadura local E mais 15 de Armor Toughness O peitoral de Netherite Dá 20 de armadura local E 9 de Armor Toughness Então é uma armadura superior A de Netherite Mas aí tem o catch Porque é o seguinte NPC não tem esquema de armadura local Ele usa a armadura Mesmo do item Então o NPC Ele vai estar com Uma armadura boa Por estar botando isso aí Mesmo que o capacete Seja mais estanqueiro Ele vai defender o corpo também Porque é uma defesa básica Como se fosse do Vanilla básica Tá? Então confia em mim É uma armadura que vai dar uma defesa boa Para os nossos NPCs Para fazer esses caras aqui Você tem que botar novamente A armadura anterior De Netherite E agora é gastar um detrito Para poder fazer essa armadura Pô, mas detrito, cara Detrito é um pouquinho caro Ah, mas pensa bem É um detrito para fazer uma armadura É uma barra de Netherite Para fazer um set inteiro Então não é tão caro assim Se você quiser é o Tier 3 Você pode deixar eles no Tier 2 Você que sabe Tá? E eu deixei as armaduras Mais ou menos combinando ali Num tom mais escuro E não num tom muito chamativo Aquelas armaduras todas coloridas e tal Deixei como se fosse um uniformezinho Assim, tipo de um Uma galera que sobreviveu a um apocalipse É mais ou menos essa ideia que eu quis E essa aqui combina bastante Ela tem uns espetos aqui nos ombros Que é bem legal Deixa eu ver se a gente consegue fazer Uma completinha dessas por hoje Mas, galerinha A gente tá com quantos caras aqui? Meu Deus Tem um cara e uma mulher aqui Não, pera É uma mulher? São todos mulheres? Não, é o cara do machado É o cara do machado, tá? E aqui tem outras duas mulheres Estão tudo presas aí, ó São meus reféns Tá? E a gente vai ver o que eles querem comer também Porque tem esse BO também, né? Mas eu não vou liberar eles aqui Enquanto eu não tiver armadura pra eles Pronto, galerinha Tá aqui a nossa farm De itens dos nossos companheiros Nossos sobreviventes É, rapaziada Infelizmente, eu não tenho Netherite Pra fazer o Tier 3 Eu sou pobre Então eu vou usar só até o diamante, né? Então, aqui vai ser o Compressed E aqui vai ser o diamantinho Show de bola Beleza Aí ele vai passar reto E vai entrar lá, né? Agora a gente tem que pegar aqui Itens de couro Que eu tô armazenando faz um tempo Tenho certeza que eu devo ter aqui, né, mano? Não é possível Talvez eu tenha que refazer os itens de couro, né? Vamos ver, vamos ver Capacetinho Vamos fazer quatro Quatro sets Então eu vou levar já os capacetes Pra ver se vai dar certo Capacete é o primeiro Bora Vamos ver, vamos ver isso aqui Nice demais Olha isso aí É, e aí aqui ficou meio zicado Porque ele tá parado pra ir esperando, né? Então, calma aí Pronto Beleza Temos os quatro capacetes Deixa eu ver o que acontece Se eu colocar esse capacete Deixa eu ver se eu programei certo a parada É, galera Não consigo correr nem pular E nem atacar Tá certinho Tá, então não usem esses equipamentos, galera Esses equipamentos são pros NPCs, galera Tá, show de bola Então, ok Beleza Capacetinho tá feito Tá na hora da calcinha Vamos reforçar a calcinha dos caras Bota as calcinhas aqui Calcinha reforçada, né? Nice Boa Opa Tá na hora da comida Olha que cheirinho bom Deixa eu ver se vocês vão querer comer aqui, ó Tão com fominha, tão? Tão com fominha? Toma aí, ó Pra vocês comerem Um só, hein? Caraca, velho Meu Deus, o que é isso? Calma, calma, galera Brincadeira Deixa eu ver o que eles querem comer aqui Calma aí A Carita quer o quê? Cinco maçãs Opa, tem a maçã aqui Glowberry, mano Tu tá maluco, Carita? Onde que eu vou arrumar a Glowberry, velho? Você acha o quê? Que tem Lush Caves aqui Nesse modpack, velho? Não tem Não tem Glowberry, velho Não tenho Eu nunca tenho isso desde o começo Hum... Pera aí Se a gente pegar uma Sweetberry A gente consegue transformar em Glowberry Hum... Nice, nice Pera aí Sweetberry eu tenho? Temos Temos um pouco aqui Mas é pouco também, cara Será que eu não consigo dar uma modificada com o osso? Pra esse canto aqui, galera Eu quero deixar pra fazer algumas farms, tá? Principalmente as farms das coisas que eles pedem pra comer Todos os itenzinhos Desde a cenoura, a maçã Maçã, na verdade a gente já tem ali Porque eu tô comendo bastante, né? Mas enfim Todas as farmzinhas Eu quero ver se eu consigo fazer aqui uma coisinha Talvez eu faça até pelo termal, cara Eu tô muito sofisticado já, mano Fazendo as farms pelo termal já Mas vamos ver, vamos ver Tá, que nice É de boa Isso aqui é de boa forma Opa! Beleza Aqui, aqui, pronto Tá feito aqui, ó Toma Agora maçã, né? Você queria maçã? Aí, 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 aí Boa, boa Temos mais uma A Carita Holt Carita Beleza Deixa eu ver esse cara aqui do machado Ô, meu querido O que você quer? Ele quer Glowberry também E Cooked Muton Cara Isso é sacanagem Eu não achei ainda bicho vivo nesse modpack Nesse mapa aqui Não tem ovelha Não tem vaca Não tem nada, velho Vamos ter que dar uma olhada Se a gente consegue isso aí, hein? Nós temos um pouco de Muton aqui Ele queria cinco, né? Certo, Carita? Certo Peraí, fica de guarda aqui primeiro Já volta aí Deixa eu ver Eu vou botar aqui nesse forninho Que ele é muito bonitinho, rapaz Tó, 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 tó Beleza Só esperar Aê, boa Boa, 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 boa Legal, legal Toma aqui, mano Você é caro, hein? Pronto, mais um recrutado, galera Show de bola Bota as duas meninas dessa outra cela aqui Tá, o que vocês querem? Três pão Beleza E raw salmon Ela quer peixe cru Gosta de sushi Salmon Salmon eu posso pescar, né, velho? Três e três Era isso que ela queria Bora lá Ah, fica por aqui, mano Cuida dela, hein? Chega aí A pá tá aqui Toma papá Nice Nice Tamo aí também, ó Topzera E você? O que você quer? Fale pra mim Que é um cooked pork chop e um potato Cara, essa aqui Essa aí é humilde Um sozinho, um só Uma costeleta de porco e uma batata Batata nem precisa ser assada Chega aqui, chega aqui Tá aqui a sua comidinha Nice Tamo aqui com mais uma Top, mano Top Beleza, você pode sair agora Você venha comigo, por favor Na verdade, vamos reunir todos os sobreviventes Foi fácil até convencer eles, cara É Conquistar as pessoas pela barriga, cara Isso com certeza Dá pra fazer uma gangue com eles Nem todo mundo andando atrás de ti Isso é massa Tá, peraí Fiquem parados um pouquinho Muito bem, pilotão Vocês são a primeira força de defesa aqui da nossa cidade Vocês serão responsáveis pela defesa de toda a base Quando nós estiverem aqui Eu conto com vocês E pra isso estou equipando com o melhor que a gente pode oferecer por enquanto O senhor é um cara especial Sabe por quê, galera? Porque ele tem um machado na mão E esse machado tá na segunda mão Então isso significa que se esse cara tiver uma barreira de madeira Pra atacar os zumbis Ele vai destruir a barreira de madeira Tá, então é um cara privilegiado, vamos dizer assim Na prática, ele não vai fazer muita coisa, né, galera? A gente vai deixar ele meio paradinho pra ele não quebrar a Strap Door E morrer lá na Strap, né? Mas isso mostra que talvez eles venham equipados com picareta Talvez venham equipados com a vara de pesca E outras coisas aí que os zumbis têm Eles podem ter também Inclusive virar boss Se eu tiver um sobrevivente boss Ele vai ser o comandante do meu exército, cara Vai ser muito massa Imagina um boss que se regenera E vai contigo como seu aliado nas aventuras Cara, muito massa, mano Muito massa Vale muito a pena a gente colecionar esses caras aqui Bom, vamos lá Seguinte Você, meu querido Você vai receber aqui a primeira armadurinha Ó O cara tá forte já, hein Tá potente Eu vou te dar a espada diamante Porque você é um cara especial aí por causa do machado Ó, ficou agora com duas armas Top demais E eu não sei se você sabe Mas eles precisam de comida para curar vida Conforme a comida tem mais saturação Eles recuperam mais vida E a gente tem uma comida em abundância aqui na base Que é Sim, galera Esse aqui Os caras podem se saciar o quanto quiserem Eles têm muito vermezinho pra comer, galera Ai, daí Que coisa nojenta Mano, pensa que é o fim do mundo, velho É o fim do mundo Na verdade é o fim do mundo já faz tempo A galera já se acostumou a comer porqueira, tá ligado? Não tem mais sorvete, por exemplo Não tem, mano Não tem Tá, então eles vão se virar com isso aí mesmo Que é o que eu tenho pra oferecer Depois eu faço uma farm aí Boladona de algum alimento melhor Pra poder abastecer eles Mas por enquanto o que tá sobrando é isso Então vai ser isso mesmo Tá Beleza Deixa eu pegar mais armadura aqui Ó, você Carita Hult Toma uma espada Aqui Ah, e faltou uns vermezinhos pra você Calma aí Senhorita Moa Anderson Aqui está Os seus biscoitos Bom, galera Eu vou testar, né Porque como eu sou O beta tester aí do modpack Eu tenho que ver se essas armaduras vão funcionar direitinho, tá? Teoricamente elas não têm durabilidade Então elas nunca vão se destruir Mas tem que ver Ó, se vocês olharem ali Quando a gente tá olhando pra eles Eles já tem bastante armadura ali em cima Isso vai tancar um bom dano, tá? Não muito dano Mas a grande parte dos danos básicos Eles tancam Bem tranquilo Se vier um bicho muito forte, cara Vai papar eles que nem... Né Não vai dar Mas a armadura tier 3 Ela promete ser praticamente 50% mais defesa que essa aqui, tá? E eu vou ver se eu não consigo fazer alguma coisa pra aumentar um pouco mais Talvez tenha um tier 4 Tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim Ah, faltou sua espada Sinto muito Toma aqui Pronto Vocês todos estão armados Galera, espalhei as três mulheres Mano Olhando assim parece que ela tem uma sobrancelha só Sem ficar do capacete Eu espalhei eles Em três lugares Aí as mulheres, né? E eu vou dar uma volta com esse cara aqui Eu quero testar a força de combate dele Pra ver se realmente agora tá valendo a pena ou não Afinal eu tenho que testar isso aí, cara Eu tenho que testar Vamos lá comigo então, meu querido Bora, bora Vem comigo Vamos lá, senhor de duas armas Vamos ver pra cá Normalmente tem uns spawners aqui ainda Que a gente não achou, talvez Vamos ver Eu não quero muito zumbi, né, galera? Eu quero aquele loot com um só Pra ver como é que eles se saem Já tá ficando de noite já Tem que cuidar Não ficar perto de casa Tem uns bicho papão aí novo Ali, 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 ali Aqui, senhor Me ajude Tem dois Vamos ver, vamos ver Quebra pau lá, hein Eu quero ver o quebra pau Ó, tá aqui Cadê o cara, mano? Tá lá, tá lá Tá matando, tá matando Deixa ele matando lá Que eu vou ter que matar aqui Pro jeito que ele acumulou Tá Ó lá, ó lá Ele vai pra cima mesmo Matou, matou Mano, tá segurando Tá segurando o dano Tá legal Pô, eu posso usar eles como segurança mesmo Quando eu for explorar os lugares Ó, ele vai pra cima Ele não é que nem o topo Ó, ele tá comendo bastante verme É, isso aí tá O topo, ele espera eu ser atacado, né Pra depois eu atacar Ele não, ele é ativo Ele vai lá e mata direto Ele tomou stun, cara Vocês viram? Mano, corre Corre, o bicho papão Corre, o bicho papão Corre, corre, corre Corre da noite Nem tá dando noite assim Como é que o bicho tá saindo? Corre, corre, mano Corre Não, velho Corre pra cá F Perdemos um soldado Teleporta logo Mano, ele ficou pra trás Seu safado Seu safado Você me assustou? Tem um bicho papão pra aquele lado Vamos pra casa Tá, ele comeu nessa brincadeira aí Bastante o Maggot, né Mas o Maggot tem que lembrar Que ele não tem uma saturação muito alta, né Então por isso ele acaba comendo bastante Se a gente der uma comida melhor pra ele Por exemplo, uma torradinha Uma coisa assim vai ser bom A arma dele gastou um pouco Porque ele atacou, óbvio E a armadura dele ficou Mano, top, velho Top Então, GG, cara Formamos uma bela dupla Bom, eu já tenho quatro companheiros Vou aumentando o máximo possível De soldados aqui bem equipados Pra proteger a base A gente tem que fazer agora As defesas automáticas E quando eu falo isso Eu falo de torre Comprei quatro detritos Aqui, né De netherite E agora eu vou fazer o upgrade Dessa armadura É só colocá-la aqui E a gente vai dar Isso aqui lá pro capitão, mano O capitão, velho O capitão é aquele cara Que tava comigo, tá Ele é o mais forte Entre todos os sobreviventes Por enquanto Afinal, ele tem o machadinho na mão Então é um diferencial pra ele Vamos dizer assim, né Embora na prática Isso não seja Não faça diferença, na real Mas eu quero botar ele como capitão Vem cá Capitão, é o seguinte Tem aqui uma armadura nova pra você Ó É bem parecido com a de netherite Só que dá pra ver que é um pouco mais forte Vai Esse é o tier 3, tá, galera Olha a defesa dele Aumentou bastante ali a barrinha Vamos comparar com a do lado ali, ó Tá vendo ali? Uma barrinha e mais 5,5 Essa aqui tá com uma barrinha Então, cara É mais 50% de defesa Fora que o armor toughness Também é maior Então Top demais Eu quero agora testar com esse cara aqui na rua Na parte da noite Só que Eu vou fazer um outro upgrade também pra ele Eu quero ver se tem alguma comida Que seja boa de saturação, cara Eu acho que a gente tem bastante trigo E com esses trigos A gente consegue fazer um pão Legal Vamos fazer dois packs E com esse pão A gente colocando aqui, ó Teoricamente faz torrada Teoricamente Não sei se eu tenho que clicar O que eu tenho que fazer Ah Tem, tem que clicar O cara não sabe fazer torrada Tá, mas Deixa eu ver aqui Não tem outro jeito de a gente fazer torrada mais rápido Tipo no forno Pelo jeito não, cara Pelo jeito não Ah não, vai É muito demorado 17% Meu Deus Como é que eu vou fazer um pack de torrada assim, velho? É impossível Não dá, não dá Deixa eu começar de outro jeito Aqui, achei um substituto, ó Se a gente pegar dois ovos e tacar aqui A gente faz um egg sanduíche E aí, cara Olha ali, dá muita saturação, cara Isso vai curar muito os caras É, ó 78 Será que que queima se eu deixar mais tempo? Eu não sei Esse aqui, por exemplo, que eles estão comendo agora Dá só aquilo ali de saturação É muito ruim, velho É muito ruim Até o pãozinho é muito melhor do que aquilo Vou deixar o pão pra ele ali por enquanto Tá, pra esse teste aqui eu quero ver Toasted Bread Mano, é a mesma coisa Por que que eu vou querer Toasted Bread? Ah, vai Qual foi? Tá, galera Vamos aqui pra parte da rua Bora Me defenda, por favor Uma coisa que eu tô pensando também É botar uma arma do Tetra Pra ele Com encantamento mesmo, sabe De smite Ele vai bater muito mais forte, mano Ó Ele tá amassando o zumbi, velho Beleza, beleza Vamos lá, eu vou te ajudar Vamos ver se ele consegue, né Lidar aí com as hordas Aproveitar que é uma noite normal Pior, né Noite Tem que cuidar com aquele boss lá Qualquer coisa a gente corre, hein Pô, é legal ter alguém pra ajudar assim, velho Ó Ele tá tancando, velho Ele não tomou quase nada de dano Ó Mano, ele dá e porra mesmo Agora tá bom o negócio Lembrando que a armadura dele não vai quebrar Então, perfeito, velho Ainda dá pra melhorar a arma dele, né Deixar com o ataque melhor ainda Ele não consegue usar essa arma que eu tô aqui Porque é uma arma de duas mãos Mas a gente consegue fazer uma arma boa do Tetra De uma mão só, né Inclusive talvez tenha alguma arma Que aumente ainda da defesa dele, né Aquelas armas especiais Tipo sabre Absorve um pouco o dano Uma parada assim Ó O bicho tá tirando muito pouco dano dele Nice demais Bora, bora Ele também pega a regeneração em volta da fogueira, galera Então isso é bom Pelo menos era pra pegar Não sei Era pra pegar, pelo menos O dog pega que eu sei Ó, tá comendo os pão Bora Temos que pagar a netherite que a gente pegou nessa armadura, rapaz Juntou Acumulou, acumulou Cadê meu aliado? Ih, tem um cara ali Que isso? O cara se meteu na frente Defendeu Cadê meu aliado? Tá ali no meio, tá ali no meio, matando, ó Ali, ali, ali Pá Eta Pá Toma Eu me diverti demais, ó Eu não devia me divertir tanto Bora Ih, tô mal, tô mal Cadê meu aliado? Me ajuda, me ajuda aliado Cara, às vezes eu perco ele de vista Acho que ele volta lá Vai lá longe, eu vou matar os bichos, mano Opa Não, 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 não O boss Corre Corre Não, 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 não Cadê meu aliado? Droga Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele é mais rápido que eu Tá, na verdade eu acho que o boss não spawnou não Tá, beleza, beleza Bora Foi só um sustinho Beleza Não, ele spawnou sim, ele tá lá Meu Deus Ajuda, ajuda, ajuda De novo Não, 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 não Eu tô assinado, eu tô assinado Isso aí é injusto O cara tá lá Não O bicho veio, o bicho veio Corre, corre, corre Ai Deixa eu me afastar pro aliado vir junto Droga, velho Tá aqui o cara, tá aqui o cara Calma aí Ô, tá Ele comeu bem pouquinho pão Caraca, o cara aguentou bastante, velho Realmente dá pra usar o cara Pra ir comigo Só o bichão lá, né Meu Deus, cara Aquele bicho é muito forte Aquilo lá a gente não pode enfrentar, não Tá, galera A gente deu um olê lá no bichão Tamo aqui farmando mais Precisamos aproveitar a noite Nossa, veio um afogado de lá, ó O afogado é brilhoso Ele tem algas no corpo, sei lá Me deixou todo ligado Cara, eu ainda tô precisando de mais energia, cara Ainda tá complicado o negócio da energia Bora rumo no nível 36 Se eu upar até o 36 Eu consigo upar mais um de energia Vai ser bem melhor Aí já noto que tá melhor Mas precisa melhorar ainda mais O cara tá debuffado, ó Ele não consegue se mexer Tá vendo? Os zumbis pularam nele Que nem eles estudam eu Ele não consegue fazer muita coisa nesse estado Fica vulnerável Ó o cara de espada dando nele Deixa eu ver A vida dele Ih, velho Nem, nem Mesmo o cara de espada Essa armadura tá muito boa Nossa Agora sim, o negócio vai render Posso contar com esses caras aí Pra me ajudar Caso invadam a base Tá, minha zumbificação tá piorando Eu tenho que voltar pra casa De novo? Não, 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 não Corre, corre, corre Não é possível, velho Lá vem ele de novo Caraca, mano O negócio é correr Eu dei o aviso ali da cegueira Você corre, velho Não olha pra trás Quer dizer, tô olhando por causa do cara ali, né Mas pra vocês entenderem Bora lá que eu tenho que curar essa minha zumbificação aí Senão vai dar ruim Galera, se liga só O cara já tá no nível 12 Porque ele matou vários zumbis, mano Muito bom, rapaz Uma arma do teto é melhor também Que ele não vai quebrar, né Ela vai simplesmente danificar E depois a gente pode consertar Eu coloquei aqui a carne de novo do maggot E ele comeu a carne do maggot primeiro E não comeu pão Porque ele tava precisando de muito pouca vida Então ele come inicialmente só o que ele precisa Isso é muito cara Muito esperto, muito bom, velho Muito bom, muito bom Vamos ver uma arma melhor pra você, cara Vamos ver uma arma melhor Por que também não encantar a armadura? Afinal, ela não se destrói, cara Pensa comigo Se a gente colocar proteção naquela armadura O cara vai ser mais tanqueiro ainda Você tá doido E não é só proteção que dá pra botar Pra aumentar a defesa, né Cara, eu tô fazendo umas coisas aqui O NPC, ele vai virar um boss, cara Tô falando pra vocês Olá, meu amigo Meu amigo capitão Se liga, capitão Seguinte Primeira coisa Eu quero ver se você vai aumentar a sua armadura Só com a espada Não, velho Ele não segura essa espada Velho, o sabre Ele não funciona com ele Ah, capitão Você me decepcionou com isso aí já, hein Deixa eu modificar aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo botar a espada normal E ele consiga segurar Porque eu botei uma modificação na guarda Dessa espada Que dá armadura, mano E quanto mais tanqueiro ele for Mior, né Vamos mudar aqui, então, pra Basic Blade Daí é tipo normalzinho Gastar uns diamantes por causa disso Beleza Ficou o mais normal possível Ela tá encantada também com o smite, mano Não é possível que você vai fazer Satisfeita comigo, hein Fiz uma espada zica dessa aqui Você não vai usar? Usa Não usa O cara não usa F pra mim Eu tinha posto ali smite Ah, eu perdi o smite, mano Porque eu... Ah, eu troquei a lâmina, velho Eu esqueci que tava encantada a lâmina Tá, tudo bem Eu tenho mais Eu tenho mais Enfim Ele nem vai conseguir usar essa aqui É, é Tá, armadura Vamos lá Botinha Botinha Calcinha Peito E capacete Ok Entretanto Era pra ele tá com mais defesa, cara Porque eu botei aqui, ó Reinforced Armor Que era pra ele ganhar um Armor Bar a mais No peitoral E ele tá no nível 4 Então era pra ele ganhar dois iconezinhos de armadura No mínimo A mais Não sei se tá funcionando Se só não tá mostrando direito aqui, tá Mas Aparentemente não tá funcionando O Tempered Armor aumenta a Armor Toughness Então também tá aumentado 8 pontos nisso também Porque tem duas peças de armadura, tá E toda ela tá com Protection 4 Então isso eu tenho certeza que vai dar certo, né Porque é uma coisa bem Vanilla E também tá com duas partes de Thorns nível 3 Então quando baterem nele vão tomar dano Não é à toa que ele tem esses espetos aqui, ó Né Então o cara tá mais forte, tá Deixa eu preparar uma arma Vanilla pra você então Calma aí Tá, galera Fiz uma espadinha Vanilla aqui pro cara não chorar Tá com Smite 4 Unbreaking 3 e Lutin 3 também Pra me ajudar a pegar Lut Toma aí, me devolve meu Diamante Nice demais O Capitão aí tá pronto pro combate Caraca 6 da manhã Bom dia, Capitão Vem comigo, por favor Vamos dar uma volta Tem um lugar aqui perto Que eu não consegui tankar ele de noite Então a gente vai de dia mesmo Agora com o meu reforço aqui, cara Eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir, hein E é um bom teste pra ele também Armadura e espada nova aí Vamos ver Inclusive, deixa eu memorizar aqui Ele tá... Ó Vamos deixar o packzinho assim, ó Que ele come sempre o primeiro pack Né Vamos ver o quanto que ele vai comer Na brincadeira toda Simbora Aqui, galera Eu não tanquei e vim aqui Durante a noite, mano Não dava Era muito zumbi Então vamos ver Durante o dia Se a gente consegue explorar esse lugar Bora Beleza Uh Já tem um boss aqui Que isso Meu Deus Ajuda aí, ajuda aí Vai pra cima, vai pra cima Cadê meu olhado, velho? Eu perdi ele de vista Ele tá batendo Ele tá batendo Nossa Matamos, velho Nossa De dupla De dupla é muito melhor Uh Estava cheio de diamante ali Dropou a coisa de diamante Vou dropou a coisa de diamante Meu Deus Não, velho Não, 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 não O boss? É o boss? Não sei, cara Mati a coisa de diamante Só que, cara Não sei mais Não sei mais nada Ó o boss Calma, 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 calma Acho que de dois a gente consegue, hein? Não sei pra onde ele foi Talvez ele fique só no escuro Não, eu já vi ele andando no claro Cara, eu não sei Aquele capacete de diamante Que tava no meio dos zumbis Eu acho que dropou mesmo, hein? Só não sei onde é que foi parar agora No meio dessas coisas aqui Pera aí, deve tá pra cá Não é possível Perdi o capacetinho Podia ter um encantamento único ali, cara Nossa, é muito zumbi Eu falei, velho Até de dia Até de dia Até de dia é absurdo Tá, tem mais um malucão ali Não, não, não Esse maluco bate muito forte Foi, foi, foi Matou, matou Ok, ok Não, de novo não De novo não Calma, calma Recarrega, recarrega Tá Tá aí o bicho Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele entra Eu tava achando a minha árvore Não, eu tava contando com a árvore, cara Não Já era pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Matei Meu Deus Eu matei Calma, 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 calma Aí me puxaram Não, 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 não Me ajuda, cara Me ajuda, eu tô cego Eu vou morrer Eu vou morrer Me protege Aqui, aqui Eu tenho cura, eu tenho cura O cara tá full HP Eu tô morrendo aqui Que nem desgraça Mano, deu pra curar bastante Cara, minha bota Minha bota tá saindo Dá muito dano aquele bicho Aí a armadura paga o preço também, né Nossa, eles me acharam Não consigo descanso, cara Ele de novo Não, 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 não O bicho é imorrível, velho Calma, calma, calma Vem pra cá, vem pra cá Ok, ok, fugimos Tamo bem, tamo bem Não, 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 não Ele me viu Ele me viu, ele me viu Corre, corre, corre Mano Mano Eu não devia estar num lugar escuro Vamos sair daqui, vem Vamos dar a volta, vamos dar a volta Dei uma volta aqui, galera E, mano Ainda tem muitos zumbis, velho O lugar que tem zumbis, hein E o maluco aqui, cara Comeu quatro maggots, só Pra você ter uma ideia de tudo que a gente enfrentou Ele tancou com quatro vermezinhos ali Já alimentou ele O problema é que eu perdi um monte de loot ali, né, cara A gente tava matando os mob e tudo ali Aquele capacinho de diamante Podia ter vindo uma coisa muito boa Eu não sei se veio alguma coisa, não É muito mob aqui embaixo, cara É impossível Galera, o combate tá muito intenso O capitão vai lá na frente, abrindo espaço Os outros vêm em cima de mim aqui Ó Mano, a gente tá limpando isso aqui Tão matando muito, muito, muito zumbi Ó, mais um aí Uh Eu conheço aquela roupinha Que zumbizinho é esse? Olha ali É, galera Talvez vocês encontrem zumbificado por aí Talvez sim, talvez sim Tá? Cara, eu acho que dá pra fazer um esquadrão com esses caras aqui Porque tem uns caras que são arqueiros, por exemplo Tem outros caras que usam outras coisas, né Dá pra fazer uma equipe de matança de zumbi, velho E pra armar muito, velho Com esses caras agora Tá muito bom, mano De lutar com eles Eles ajudam pacas Imagina se chama mais uns lobos pra ajudar Ah, véi Nossa É verdade Eu posso equipar os itens que eu equipei nos NPCs Nos lobos Por que não? Não é verdade? Assim eles podem ser usados de forma extensa Sem se ficar se preocupando que tá quebrando a armadura, né E é por isso que eu tenho deixado o topo sentadinho Mais, né? Mais passivo Principalmente pra me ajudar com a mentalidade Do que me ajudar com zumbis Porque essa armadura de NPC é pra qualquer NPC, cara Então sim, o topo vai receber um upgradezinho na armadura aí Top zero Que isso, cara? Virou chaves? Caraca, eu consegui Que isso, velho Os caras estavam fugindo do capitão ou o que? Não sei Sei lá Os caras estavam ali É que eu tava na parte de dentro Acho que eles não viram como entrar Porque tentaram quebrar a parede por ali O capitão tá debufado, ó Tá debufado e não consegue se mexer Bora Cara, fazer um esquadrão, mano Esquadrão antes zumbi Nossa, isso vai ser muito massa Aí, galera Tem mais sobrevivente na base? Parece que sim Boa Acho que eu vou pegar um arqueiro dessa vez, hein, galera A gente tem que fazer alguns caras pra atirar de longe, né Então se a gente fizer um time aqui pra eliminar os zumbis todos Seria bom ter vários aí Com várias funções Boa Cara, eu também já tô no nível 36 A gente pode aumentar mais ainda os atributos Então, GG E eu vou upar a pina É, rapaziada A gente vai ter mais uma pena extra E mais recuperação de fôlego A gente tá no total com mais 60% de recuperação de fôlego E mesmo assim Não tá sendo suficiente, cara Nossa Tá Beleza Talvez eu tenha que fazer alguma coisa sobre-humana Pra ter um fôlego maior ainda Opa, opa Caraca, o capitão atirou o cara longe A gente vai voltar pra cá Tem muitos de vocês Mas a gente vai voltar pra cá Com mais de nós E aí vocês vão se lascar Bora, capitão Recuar Caraca, deu uma bicuda no pequeno E a gente ficou muito tempo matando zumbi Deixa eu dar uma olhada Quanto que você comeu da comida Cara, ele comeu um pãozinho só Que deve ter sido quando eu tava lutando contra o boss Deve ter tomado uma porrada mais forte Ele não comeu nem meio pack Aqui da comida mais simples, cara Meu Deus, velho Cê tá doido, mano Muito bom Ele tá no nível 27 Ele matou zumbi pra caramba Tá Cês tão vendo que a minha tela tá fazendo assim, né É porque eu peguei duas mochilas Enquanto a gente tava matando zumbizões lá Eu quero dar uma olhada E quero testar umas coisas também com esse cara aqui Essa mochila aqui Meu Deus Veio esquemática De halberd Eu posso fazer uma arma diferente agora no tetra E esse halberd é muito OP, velho Não acredito que eu consegui isso aqui Cara, era a coisa que eu mais queria Durante a progressão do modpack A gente vai conseguir Esses esquemáticos aqui diferentes Só que ia requerer pesquisas, tá ligado? Mas vindo da mochila faz total sentido Alguém já sabia fazer essa parada E tava na mochila Cara, muito bom Muito legal Mano, vocês não tem noção De como é bom essa parada aqui Enfim Depois eu mostro pra vocês Essa outra mochila veio só um gunpowder Tudo bem, mas ela também já é de ferro Hum, tá Vamos fazer um teste aqui Eu tenho esse aqui que é do pickup, certo? Certo Se eu colocar aqui na mochilinha Esse do pickup Qualquer item que eu pegar Vai vir pra essa mochila Certo? Certo Será que isso se aplica também aos NPCs? E sim, os NPCs podem levar mais mochilas, tá galera? Ó Eles não equipam ali direitinho Mas fica no inventário deles Talvez funcione É um jeito de você meio que burlar Afinal você tem amigos Que tão levando outras mochilas pra você Tá? Então aqui ó Vou dropar, sei lá mano Essa barra de ouro ali Vamos ver se ele vai pegar Eu acho que ele não vai pegar, mano Mas será que o de imã Pega? Porque tá certo O cara em si Ele não pega os itens Mas o de imã puxa E o imã tem um pickup Eu não sei Eu vou testar Deixa eu prestar aqui de novo Graftado aqui o de magnetic Ele é praticamente a mesma coisa, tá galera? Tanto que usa aquele outro como base Só que ele puxa os itens Então ele é um pouquinho mais especial Tá, coloquei nessa Iron Backpack Deixa eu botar ali de novo E agora vamos dropar alguma coisa aqui É, parece que não Parece que eles não conseguem catar os itens Tudo bem, vai Tudo bem Galera Esse update pros NPCs Ficou irado demais, cara Ficou muito bom Como eu disse Vamos montar um exército E vamos fazer uma limpa Naqueles zumbis lá Eu posso ir com um esquadrão agora Eu não tô mais sozinho, mano Eu não me sinto mais sozinho E claro Vamos fazer uma armadura boa também pro topo, né? Afinal o topo é nosso companheiro Certo? Certo, capitão? Certo, rapaz É isso aí Ah, falando no topo Ah, o topo tá meio quieto O que será que o topo tá fazendo? Opa E aí, topo? Tava te procurando, cara O que você tá fazendo? Você parece meio triste Hã? Mas o que é que aquilo lá? Mano O que o Dogo tá fazendo com a Katara? E o Miyoko? Por que você tá aqui sozinho? Ué Ah, galera Eu vou ter que conversar com o topo Tá meio estranho essa parada aí Não sei, não O Dogo tá meio esquisito, não tá? Mas Galera Eu vejo vocês no próximo episódio A gente vai continuar a nossa aventura Melhorando a base Trazendo mais sobreviventes E crescendo ainda mais a comunidade E você pode fazer a sua parte Dando like E se inscrevendo no canal Compartilhando Etc É isso aí Um abraço Fui! Não fica triste não, topo O que houve, topo? O que houve, topo? É isso aí